Era todo mês no médico, todo mês tomando injeção, eu não podia fazer nada. Eu não podia lavar roupa, eu não podia vender uma roupa no varal. Se eu caminhasse muito, eu tava mancando, eu vivia mancando. À noite ela não dormia, remédio o dia inteiro. Era uma situação de dor horrível. Ela não era fácil não, hein? Ela se queixava muito, hein? Uns 25 anos de sofrimento. O diagnóstico da coluna é a cervical e lombar, uma hernia de disco muito grande. Então são duas, eu não aguentaria a cirurgia. Pelo médico, ele já tinha aconselhado a não fazer a cirurgia. Poderia ficar numa cadeira de roda. Ele me disse, operando você pode ficar numa cadeira de roda. E eu não operando isso, o perito também disse, poderá também ficar. Fique calma, fique tranquila. O médico falou que ela ia ficar em varal. Ondina acompanha o missionário desde quando ele começou a obra na televisão brasileira. Somente em 2019 que ela se torna membro da Igreja da Graça. Eu tenho muita admiração por ele, ele conhecia ele desde rapazinho, né? Fui de outras iluminações, né? Eu encontrei a graça aqui. A partir de julho eu comecei a frequentar. Já resolvi patrocinar a família. Em agosto, Ondina prova a cura pela fé. Na reunião do missionário realizada em Curitiba, no dia 27 de outubro de 2019, ela conta como foi a cura da coluna pela televisão. Eu me arrastei que eu amanheço o dia com vocês na televisão, graças a Deus, todos os dias. Aí levantei, eu me debrucei em cima da Bíblia, porque eu não tinha jeito pra me acomodar de tanta dor. Eu falei, eu vou morrer e eu não quero morrer sem dar meu testemunho. E ali eu fiquei orando e era o Senhor que tava fazendo aquela oração. Em seguida, depois entrou o pastor Fernando e eu continuei orando. Eu me ergui depois da água que eu bebi sem sentir uma dor. Eu tô carpina, minha rocinha, minhas plantas. Não sinto dor. Eu fui curada do nervo ciático, né? Que eu ia parar numa cadeira de rodas. O nervo ciático começa da coluna lombar e vai até os pés, sendo o maior nervo do corpo humano. Ondina sentia dor no ciático porque a hérnia comprimia, inflamava e irritava o nervo. E graças a Deus eu não tenho mais a dor da coluna, não. É uma maravilha. Nunca mais eu ouvi ela queixada com a luna. Andando normal, fazendo as coisas normal. Aí eu muito empolgada com a igreja. Nós fomos pra Curitiba lá pra ver o missionário lá. Mas eu não sabia o que eu ia ganhar ali. Eu queria ouvir algo pra mim. Quando o missionário falou do patrocínio, eu fiquei quieta porque eu já tinha patrocinado a minha família, né? Mas aquela vontade vinha imensa de patrocionar o meu filho. Levantei e peguei o papel, preenchi e patrocinei o meu filho na lojinha que ele estava sonhando em ter. Isso foi no domingo. Eu cheguei em casa e falei pra ele. Ele falou amém, mãe. Eu vim aqui no mês de setembro, consegui conversar com a gerente daqui e não tinha esse espaço da lojinha. Era pra outra pessoa. Na segunda-feira ela me ligou e falou que tinha surgido pra mim esse espaço. No domingo, na segunda ele já começou, já assinou o contrato. Aí eu agradeci, falei, Deus, muito obrigada. Aí eu fiquei contente, feliz. Tô desde setembro aqui. Graças a Deus, faz uma semana eu tô com espaço na frente de outra loja também. Tô com duas nesse espaço aqui, nesse shopping. Tô trabalhando bastante, graças a Deus. Tudo tá acontecendo de julho pra cá. Depois que eu entrei na graça. Creio eu que é pela minha fé, pela fé da minha família também, que tá dando tudo certo. E hoje eu tô completa. Sou patrocinadora, graças a Deus. Sou dizimista, sou fiel com as minhas ofertas. Eu aumentei o patrocínio e o meu filho resolveu, ele assumiu o patrocínio dele. Eu tô sendo patrocinadora também, não vou parar de ser. Eu estou feliz. Nossa, minha coluna tá ótima. Curada em nome do Senhor Jesus. É benção em cima de benção. Eu só tenho que agradecer esse Deus maravilhoso. E vamos aplaudir, pessoal, Jesus.